e aí galera não vem me achei para curitiba obrigado por todo mundo que deu o apoio para mim e eu parabéns para o meu pai galera do twitter do instagram do twitter que vai estar com meu pai também obrigado por todo mundo para o brasil inteiro a vocês demais obrigado pelo carinho e aí galera do caraco as 8h30 vou estar ao vivo lá no instagram com o cara que fecha o olho e mexe com a bola o cara que jogador demais e falcão meu amigo mano 8h30 desculpa não postei nada hoje mas tô com o olho é muito sério no instagram tô sendo atacado vários hackers lá no instagram até não tô conseguindo entrar tô tentando resolver esse problema eu preciso de vocês muito obrigado por entender e vamos caraco que a loja mais linda no mundo como você chama my closet meu deus tem cada coisa mais linda vale a pena muito comprar presente do dia dos mãe dessa loja maravilhosa várias opções galera bom dia bom dia caraco voltei a treinar agora tô correndo no parque bariguí levanta 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 rápido da cama cara vai trabalhar vai treinar vai estudar cara e não fica na cama aqui o parque olha que coisa linda mandando energia por dia para vocês não entendi você tá triste então vou te dar um conselho levanta e vai para primeiro parque perto da sua casa olha para você agradece porque hoje o dia maravilhoso e nunca esquecer hoje vai ser melhor dia no mundo bora treinar mua 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 mua